Música Quero cumprimentar Novamente o presidente da Câmara de exercício Paulo Roberto Cândido Quero cumprimentar aqui todos os vereadores presentes Vereador Andrés, vereador Doutor Zair Vereador Alper Vereador Cristóvão Júnior Vereador Santos Navier Vereador Doutor Vigo Vereador O Bernardo Menzosa Númia Tãozinho do ônibus Tom, o Edson Dias Quero cumprimentar o nosso ex-prefeito Néstor Sua esposa Graça Minha esposa Terezinha Quero cumprimentar o nosso companheiro Romero Quero cumprimentar todos os senhores presentes Ex-vereadores Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes Quero cumprimentar o Cibar Leite Representando aqui do Deputado da Frente do Sol Quero cumprimentar os familiares do Cleiton Pérez Nosso Bordinho Muito obrigado pela presença Cumprimentar a nossa área de integração FM Rádio Corrimos AM Rádio Boas Obras FM A imprensa escrita e televisada Cumprimentar o senhor Leonardo Arantes Sobre cumprimentar o trabalho e emprego Da Secretaria de Cidadania E aqui representamos o senhor governador Marconi Perigo E o secretário Henrique Arantes Que apresentaram o companheiro Lelês Cândido E o governador de Goiás Que apresentaram aqui agricultores, professores, médicos, dentistas, percuaristas Funcionários públicos E em especial o povo de município está aqui presente Muito obrigado pela presença de vocês Muito obrigado por estarem aqui Quero cumprimentar o senhor José Lopes de Andrade Representando o meu mestre da loja maçônica Luz e Liberdade Quero cumprimentar aqui o escritor e advogado Alô Marbosa Na Academia Goiás do Neto Muito obrigado, Alô, pela presença Quero cumprimentar o Luiz Humberto Carrado Gerente da Caixa Econômica Federal de Rio Luiz Pires, nosso amigo Gerente da Caixa Econômica Federal de Goiânia Quero cumprimentar aqui minha cunhada Sandra Mara Matias Troncoso Pró-reitora de graduação da UFG Muito obrigado, Sandra, pela presença Quero também cumprimentar juntamente passando O seu esposo, meu irmão Nilo Sérgio E o professor do Chaves Quero aqui cumprimentar a autoridade civis Religiosas de Itális Quero cumprimentar empresários aqui presentes O senhor Joaquim Tavares Apresentando o outro clube de Morrios Quero cumprimentar o senhor Fábio Oliveira Ex-presidente da Câmara de Vereadores Cumprimentar todos os presidentes E partidos políticos aqui presentes Representantes de sindicatos E cooperativas Inicialmente eu quero aqui Parabenizar Os vereadores que tomam posse Nessa manhã Nós sempre temos dito E vamos aqui Reafirmar o nosso compromisso Um compromisso de parceria Entre o Executivo e o Legislativo Aliado juntamente Ao Ministério Público e ao Poder Judiciário Que são Os quatro poderes constituídos do nosso município Entendemos que a parceria Uma parceria voltada ao crescimento de Morrios Ela é muito importante E só vem a fazer benefício para a nossa comunidade Então aqui Paulinho ainda mais vereadores Alvo Aberto e Cândido mais vereadores Quero aqui reafirmar o nosso compromisso de parceria Que nós façamos um grande trabalho Em prol da comunidade de Morrios Em prol do nosso povo Eu acho que só assim Nós teremos uma grande cidade E teremos um povo satisfeito e feliz Vamos trabalhar juntos Em prol do crescimento da nossa cidade Agradeço a Deus Ao povo de Morrios Aos companheiros de campanha Candidatos, coordenadores Amigos Minha família Meus pais Dona Lourdes e o Sr. Darcy Que nos olha lá de cima Eu tenho certeza disso Meus irmãos Meus filhos Renato, Darcy Neto, Bárbara A Valentina, minha neta O Hélio, meu gênero Teresinha, minha esposa Que juntos Lado a lado Temos enfrentado todos os debates Que a vida nos apresenta Muito obrigado Teresinha Pela concluir com você Aos familiares da família do Preco Pérez do Odinho Grande amigo O meu muito obrigado E as minhas homenagens Ao Odinho O Odinho O Odinho já tem escrito Nos anos Vem de uma família humilde Minha mãe professora Meu pai comerciário Funcionário público Seis filhos Família simples Mas graças a Deus Nunca nos faltou nada Sobrou sim Felicidade Alegria E respeito Minha trajetória começou muito cedo Com vontade de ser engenheiro E prefeito E prefeito de Morrinhos Me lembro da paixão Pelo político Quando aos 12 anos Acompanhava o meu pai Em comícios Carriados Festas Na campanha de Domingos de Lefó E Antônio Júlio Na década de 60 Me formei em engenharia em 1979 E em 1980 Regressei a Morrinhos Para trabalhar no Telegoiás Na época Uma escola Em dia de administração Como engenheiro Durante oito anos Superintendente de Operações Sul Da Telegoiás Respondimos de Horizona A Barra do Gás Toda a região Sul, Sudeste E Sudoeste de Goiás Trabalhamos por 22 anos Na Telegoiás Onde fizemos grandes amigos E conhecemos excelentes profissionais Fomos um desbravador Do setor de telecomunicações em Goiás Em 1988 Aos 33 anos Chego a vice-prefeira de Morrinhos Em 1992 Meu primeiro mandato de prefeito Aos 37 anos Em 1981 Em 1998 Somos eleitos deputados estadual Com mais de 21 mil votos Maior votação que o deputado estadual Morre e entra conseguindo em todos os temas Tivemos também as nossas excepções Já perdemos eleições Mas ao lado do Terezinha De meus filhos e amigos E a família Sempre nos superamos Levantando E enfrentando novos desafios Com coragem Humildade Isso vocês podem ser feito Nunca nos faltou Em 2004 Em 2004 Aos 49 anos O segundo mandato de prefeito E agora Em 2012 Aos 57 anos O terceiro mandato de prefeito Com 16.109 votos Maior votação já conseguida Como prefeito Nesta cidade Nesta campanha Nos chamaram de velho De ultrapassar Nos compararam O celular contigo Em comparação ao novo Como se estivessem fora de roda Só se esqueceram Que somos Gente Somos pessoa Pensamos Temos emoções Fazemos e comandamos as marcas Tanto as velhas Como as novas A resposta Deu nas urnas Mais de 5.700 votos De diferença Mostrando a todos Que o povo quer trabalho Transparência Respeito ao dinheiro do público Uma administração Sem premilégios Voltada aos mais humildes Onde a criança O jovem O trabalhador A mulher O industriário O comerciário O funcionário público O profissional liberal Enfim Todos Sejam respeitados Em seus direitos Ao assumirmos Esse nosso terceiro mandato Fundo com o doutor Tércio Graça Nosso vice-prefeito E sua esposa Grande companheiro E um dos responsáveis Para a nossa vitória A glória A glória externa Foi-nos Construída por Deus Uma missão Que é trabalhar Com a nossa cidade Lutar com os mais humildes Melhorar a vida Das pessoas E resgatar Nosso tipo de correntes E reconhecer Que é construir A nossa cidade Administrar É identificar problemas Priorizados E fazendo aquilo Que os recursos Permitam Não se administra Sem planejamento Sem saber O custo dos programas E as fontes Que custos Que eu financia Os recursos Públicos são poucos E devem ser bem aplicados Não se pode jogar dinheiro fora Programas e obras Interrompidos Ou paralisados São recursos Indo para o lado São prejuízos A administração pública E a comunidade A pergunta é Quanto se perdeu Da gestão Atenção De programas Executados Sem nenhum planejamento E qual foi o prejuízo Da comunidade E das nossas famílias Dessa forma Faremos Uma administração Planejada Calgada Dos nossos compromissos De campanha Nos caremos Com o governo Já firmados Com os governos Estatual e Federal As parcerias São fundamentais Na administração pública Com os governos Com a administração Privada E principalmente Com o apoio De nossa comunidade A aplicação Dos recursos Públicos Serão equilibrados Lógico que Áreas de saúde E educação Constitucionalmente Leva uma parcela Maior dos recursos Mas devemos lembrar Que as pessoas Querem uma cidade limpa Ruas e buraco Infraestrutura Entretenimento Esporte Políticas públicas Que funcionem Voltando às crianças Aos dependentes Químicos Aos jovens E idosos Parques e praças Sem condições De serem utilizadas O emprego Que sempre será Uma das nossas Principais Prioridades Na nossa Ativistação O ano de 2003 Será o ano Da reconstrução De movimentos E do resgate De programas Valorizados E de novos programas Como energia solidária Quando queremos Atender mil famílias Beneficiadas Com 30 reais Voltar ao atendimento De nossa comunidade De nossa comunidade Não se admite E não vamos admitir Que pessoas Vão para os PSFs Ou hospital Às 4 horas da manhã Esperar atendimento Não se admite também Consulta com especialistas Demorarem mais de 90 dias Faremos um esforço Casa Minha Vida Cheque Paradia Lotes Urbanizados Terão de nossa parte Uma atenção especial Queremos ao final De nossa administração Atingimos a marca De 1.200 unidades Entre casas e lotes Nos próximos dias Estaremos entregando Os primeiros 60 lotes Na Vila Nova Que deveriam ter sido Entretes Há 4 anos atrás Os programas sociais Conduzidos Vão serem implantados Com critérios justos Para atender Aqueles que o fato precisam De nada adianta Implantar programas Sem nenhum critério Porque ao final Não se atende Nem os sigos Estregidos de arte Mas também Não se atende Os povos que precisam Conseguindo os meus Dois mandatos Mudarmos a economia De comunhos Graças aos empresários Que acreditavam Em nossa cidade E ao apoio Do governo estadual No primeiro governo Do ex-governador Natal e Alves E depois do governador Marcou um perigo Em 1993 Por sermos Aurelio Agradeço O senhor Edson Aurílio Que acreditou Em morrinhos A cadeia Quando o dia O doutor Marte Gera hoje Mais de 2 mil Preios diretos Agora em 2006 Conseguimos Implantar em morrinhos A série Companhia É de febre em morrinhos De açúcar Agradecer Com o servidor público A mola Mestre Para juntos E agarrarmos A beleza E alegria De nossa cidade Estaremos Nesse novo Mandato Que se inicia Com a mesma vontade Dedicação Novos projetos Novos projetos Como de qual Iniciamos Nosso primeiro mandato Em 1993 Mas com uma diferença Não temos mais 27 anos Mas trazemos Novas ideias Mais experiência Sabedoria Mais compreensão E uma vontade Muito grande De trabalhar Com o governo Faremos Temos a certeza O melhor governo De todos os dentes Em nossa cidade Muito obrigado E que Deus nos acompanhe Muito obrigado